Acabou de sair a nova versão do Gcam e eu já instalei no Redmi Note 7, que é o smartphone mais vendido atualmente Vamos ver como esse aplicativo ficou no smartphone, vamos lá, vamos dar uma conferida Ah, mas antes de mais nada, não pode esquecer do like, pessoal, o like é muito importante pra vocês ajudar esse vídeo Já que eu tô passando algumas informações, é o mínimo que vocês podem fazer, né? Então, faz o favor aí, dá um like e vamos nessa E aí, galera, tudo beleza? Olha só, vocês são aqui no canal Meu Smartphone e instalei o Gcam na nova versão 6.3 Porque anteriormente, a versão que a gente instalava no Redmi Note 7 e em qualquer outro smartphone que pega o Gcam Era a versão 6.2, então essa nova versão, a 6.3, trouxe algumas melhorias, algumas coisas bem interessantes A começar pelo modo visão noturna, que é o modo que a gente mais utiliza, né? A gente utiliza o Gcam hoje só por causa do modo visão noturna, que funciona tanto na câmera frontal perfeitamente Quanto na câmera principal E olha que esse recurso na câmera frontal não é qualquer smartphone que você encontra As fabricantes hoje não conseguem colocar um visão noturna na câmera frontal Até conseguem colocar na câmera principal, mas ainda assim, mano, não sai como no Gcam não Então o Gcam dá de lavado, o Gcam é foda Desculpa a expressão, né? Mas ele é, ele é, esse aplicativo é sensacional Então, pessoal, fiz algumas capturas, né? Vou mostrar aqui pra vocês Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente como ficou o aplicativo, né? A interface e tudo mais Pois bem, pessoal, então aqui é o aplicativo, como vocês podem ver, né? A gente vai executar, ficou com o ícone meio avermelhado, vocês estão vendo aqui? Ficou com o ícone meio avermelhado Então, essa é a interface do aplicativo Opa, bloqueei a tela sem querer E ao abrir o aplicativo, você vê que o modo visão noturna tá logo aqui Antigamente a gente tinha que vir aqui, mas, né? Acessar lá era um trabalho da poste, sendo que é a função que a gente mais utilizava Por que tava tão escondido? Não, agora, nessa nova atualização, o visão noturna já tá aqui Bem à sua disposição pra você utilizar E tá funcionando perfeitamente, não encontrei nenhum bug aqui Isso porque a gente utiliza mais o modo visão noturna, né? Ou o modo foco, por exemplo Fiz algumas capturas também no modo foco E no modo visão noturna Que é a principal funcionalidade que a gente utiliza nesse aplicativo Quando você acessa aqui o botão mais E você acessa aqui as configurações Você moda que o aplicativo tá com o modo noturno É, o modo escuro, né? As configurações tá com fundo Antigamente o fundo era todo branco, agora tá tudo preto, né? E tem muitas configurações nesse aplicativo Agora, veio faltando algumas coisas Eu creio que a Google vai implementar isso nas próximas versões do aplicativo Como, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito falta É a resolução do vídeo, né? A captura de vídeo Em 60 fps Atualmente, só grava aqui em Full HD a 30 fps Nem tem a opção aqui de mudar Na câmera frontal, a mesma coisa, né? Não tem 60 fps Que a gravação fica mais suave E é basicamente isso, né? Porque as outras funcionalidades a gente não utiliza muito Não vou entrar em detalhes Pro vídeo não ficar também cansativo Vou mostrar pra vocês aqui algumas fotos que eu capturei Através do Redmi Note 7 O aplicativo tá realmente funcionando perfeitamente Não sei se vocês estão conseguindo perceber, hein? Mas esse aqui é o modo foco, né? Que desfoca completamente o fundo Mano, você fica muito bonito nessa foto Qualquer pessoa fica muito bonito com esse modo desfoque no fundo Fica um efeito muito, muito interessante, realmente Aqui é uma outra foto também Não sei se vocês estão notando o desfoque lá no fundo Mas vou colocar a foto inteira aí pra vocês visualizar também Outra foto também ficou muito, muito bonita E aqui está uma captura que eu fiz Através do aplicativo nativo de câmera, né? Testando, fazendo a comparação do modo noturno da câmera nativa com o Gcam Aqui é a câmera nativa E aqui é o Gcam Olha como ficou bem mais claro As cores... O teto realmente ficou branco Na nativa Pra lá ficar tudo amarelado Bem estranho, né? Então por aí você vê isso Sem falar que a câmera nativa ainda deixa alguns ruídos Já o Gcam não, mano Compensa muito bem Aqui outra captura que eu fiz aqui no quintal Com o Gcam, é claro, né? Olha só esse efeito Aqui foi uma captura através da câmera frontal Olha como está tudo escuro Agora quando você usa o Gcam Com visão noturna Pera aí como é que fica a foto Mano, do caramba, não é? Pois é, pois é Mas o motivo é pra vocês dar um like nesse vídeo Outra foto aqui É capturada através da câmera nativa Agora, Gcam Vocês provavelmente estão percebendo aí Mas tem um ruído aqui Na câmera nativa E o Gcam compensa muito bem isso Pois bem, pessoal Então pra baixar o Gcam no Redmi Note 7 O link está na descrição do vídeo, né? O link lá do meu site Tem um link direto, né? Pra você baixar o... Fazer o download do aplicativo Não tem aquelas coisas de anúncio chato, não Não tem, não E é isso Eu vou ficando por aqui Qualquer outra dúvida relacionada a esse assunto Deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Obrigado Obrigado